Fala pessoal, aqui é o Curus, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui hoje porque uma galera me perguntou e hoje eu vou estar ensinando vocês a como estarem resgatando as keys de Black Desert que eu vou estar sorteando pra vocês e vendo meus vídeos, só não percam e vamos lá que eu vou ensinar pra vocês galera a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar nesse site aqui ó www.playredfox.com eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, vocês vão se cadastrar ou no meu caso como eu já tenho uma conta eu vou entrar caso vocês apertarem em cadastrar aqui ó, você vai ter que colocar seu e-mail, o nome que você vai estar usando e a sua senha e confirmar tranquilo, você tem que ir lá no seu e-mail, confirmar o seu e-mail e daí fechou, você só entra, vamos lá a parte de entrar eu vou acessar aqui com a minha conta né, vamos lá, beleza, coloquei aqui, vamos entrar galera e entrando, tendo acessado sua conta, você vai lá em minha conta, bem aqui, bem aqui, bem aqui e vai lá resgatar código RedFox, você aperta aqui e você pega aqui e coloca aqui, vamos dizer aí você aceita aqui e resgata, é simples, fácil e rápido daí você simplesmente vai e faz o download do jogo, se loga no seu cliente e acabou você tá lá, você tá pronto para jogar mas galera, então é isso, só queria fazer esse vídeozinho super rápido pra avisar vocês como fazer isso, tá, espero que vocês consigam muitas keys, que vocês se divirtam bastante com vocês seus amigos, chame amigo pra ajudar você a pegar as keys, chama todo mundo tenta todo mundo jogar, que eu tenho bastante aqui pra tá sorteando pra vocês mas galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido informativo pra vocês, se ajudou vocês, deixe seu like aí e é isso aí então galera, cur falando e eu vou vazar tchau